Senna, Kite e Camille? Senna, Kite e Camille? Senna, Kite e Camille? Senna, Kite e Camille, Senna, Kite e Camille Senna, Kite e Camille Ahn... Vaizinho eu acho Eu pensei em Vai ou Kha'Zix, mas Acho que Kha'Zix, a Camille e o Time é da ruim, tá ligado? Não ia ser muito legal não Arkane amanhã Amanhã vão ser nove episódios no total? Amanhã encerra? É, não é? Ou vão ser mais de nove episódios? Eu não sei Vai contra o Lukaku, mano Kiwi boa, Kiwi boa, Karim com o Sacerzão Dá ali Sacer é moleque bom Vou fazer rotação lá pra cima, né mano Faço Red Galinha e vou lá pra cima Que dia vai liberar mais espaço na guilda? Amanhã Vamos quebrar tudo Mude 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 Ó o Lukaku ali Mude 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 Eu não preciso de um plano. Mentira que não bateu. O auto-ataque, mano. Não saiu o auto-ataque, cara. Flash não, foi só barreira. Mano, fez assim. Não saiu o auto-ataque. Foi um luck demais isso. Vou pegar 4 aqui. Eu estou fazendo isso do meu jeito. Agora o Kong vai cobrar lá embaixo. Mas não vai matar não. Está de boa. É isso, garotada. Salvei a lane deles de volta. Vamos lá para a parte legal. Botinha. Pegado esse... Esse Fizz aí, se ele ficar afidado, velho. Vai ser mega trabalhoso. Mataram de novo. Mataram de novo, mataram de novo. É isso. Não, neutralizado. Neutralizado. Neutralizado, velho. Neutralizado, velho. Neutralizado, velho. Maquiagem. Saúde dela me tacou longe pra caralho. Será que foi proposital? Salva O Kong está subindo Nossa, mano, aí entou pra caralho Caiu o Alistar Deu uma pegada Deu uma pegada Deixa eu fechar minha Triforce Isso aí, louco Estão atacando a torre superior Ai, me viram Foi muito deep isso aqui Eles não conseguiram dar follow-up ali, cara E aí vai chegar o Fizz ainda Não precisava disso não Vamos lá Cara, eu preciso soltar esse Geraldo Eu vou fazer uma massa aqui Aqui vai a moral da história Ai, que linha chata da porra, mano Sai insuportável Ah, mas é deles, mano Eles vão pegar os dois objetivos, mano Eles vão conseguir chegar aqui, viu E o Sacer não vai estar com a gente Olha lá, eles já estão vindo Vai dar ruim pra caralho isso aqui, mano E foi Não vou entrar nisso não Ah, mano Não era pra gente ir nisso não, véi Era sair fora Aralto já foi nosso, tá ligado Que luta desnecessária, mano Porra de luta desnecessária, cara Bom, esperança na Tristana late game Ah, cara, eu não preciso de um plano Ah, cara Eu tô fazendo isso do meu jeito Ah, cara O Kong tá me acompanhando bem, cara. Eu acho que tá o time inteiro dela nos cantos, mano. Fala real. Difícil a gente startar aqui, mano. Vamos quebrar tudo. Não dá pra ir nisso não, mano. Dá pra ir nisso não, mano. Fight boa, fight boa. Eles ganham isso? Essa camisa vai escalar pra um cacete, né? Ei, quem precisa de uma supa? Não dá pra ir. Esse cara ganha o bagulho no Kite Back, velho. Meu Deus. Ah, o Ignite. Caralho, tô vivo. Chama a família. Fight boa, fight boa. Dale. Sasser quebrou todo mundo ali, mano. Muito bom. Caralho, muito bom. A gente abriu até três dos caras, mano. O terceiro é muito roubado por causa disso, né? Meu Deus. Vamos quebrar tudo. Três caras de Gold, bora. Três caras de Gold, bora. Nossa, vai dar bom pra caralho. Sacer clica muito, velho. Que moleque bom. Dá pra dar GG? Acabou o jogo? Ah, ganhamos nessa fight aqui, cara. Que maluquice. Nem vi que a gente matou 4 nessa. Caras bons. É isso, é isso. Boa. Jogão, jogão, jogão. Controlado, mano. Teve aquela entrega na botlane naquela hora, mas depois... Entramos bem nas fights. MV pesada. Chama. Demos 16.800 de dano, Tancamos 15, 14 participações. Muito bem, muito bem, muito bem. Sacerzão quente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.